Música Durante participação no Por Dentro do Governo, o secretário Assis Filho, da Secretaria Nacional de Juventude, disse que o estado do Tocantins vai aderir ao Sinajuve. O sistema é um conjunto de ações que visam o desenvolvimento de políticas públicas para os jovens brasileiros. Confira. O Sinajuve, portanto, é o primeiro sistema nacional de juventude no mundo e sendo implantado no Brasil de forma pioneira. Nós que temos uma experiência muito exitosa na implantação de sistemas nacionais, a exemplo do Sistema Único de Saúde, que é o principal sistema público da saúde pública no planeta, temos o Sistema Único de Assistência Social, o sistema de educação e um país como o nosso, que é um dos dez mais populosos países de juventude e que tem 51 milhões e 400 mil brasileiros de 15 a 29 anos, que é o público que o Brasil elegeu como jovem pelo Estatuto da Juventude, necessitava de uma regulamentação de um estatuto e da implantação de um sistema nacional de juventude, que muda o que na vida das pessoas? Esse sistema ele inaugura um modelo de governança inédito no Brasil, no que tange a implementação de políticas voltadas a jovens de 15 a 29 anos, que representa 27% da população ativa no país. Esse Sinajuve, ele traz agora as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios, na implementação de ações voltadas para esse público-alvo. Nós estamos fazendo tratativas com a Universidade Federal do Rio de Janeiro para que o Sistema Nacional de Juventude possa ser, de fato, conceituado, implantado efetivamente nos municípios, estados e na União, para que a gente possa, de fato, ter um modelo de governança que possa ser capaz, em conjunto com todos os entes federados, implantar ações que possam mudar a vida das pessoas.